O Entenda Direito em comemoração ao mês da mulher, convidamos a doutora Isabela Barretos do escritório Marques Ribeiro para falar de um assunto de suma importante às mulheres de uma forma geral, a respeito do divórcio sendo proposto pela mulher, as suas consequências e em virtude da propositura dessa ação, muitas vezes, ela é violentada ou assediada. Doutora Isabela, muito obrigado por estar aqui presente no Entenda Direito, na TV Sul e vamos tentar bater um papo e discorrer a respeito do divórcio proposto pelo sexo feminino, pela mulher. Eu que agradeço o convite, eu sou advogada especializada em Direito de Família, então é uma honra poder vir aqui falar sobre isso, um tema tão importante que vem cada vez mais ganhando espaço e quebrando tabus na nossa sociedade. Doutora Isabela, a gente sabe que quando o homem propõe o divórcio, ele sempre, é eu que propôs e ele quer ditar as regras, ele muitas vezes ameaça a mulher e quando é a mulher que propõe o divórcio, aí a coisa ainda piora mais, porque ele se sente ofendido, se sente ameaçado e aí não quer dar nada, não quer pagar pensão para filho, não quer partilhar os bens que construíram junto à constância do casamento. Então vamos lá doutora, quais são os problemas que a senhora tem vivido hoje quando a mulher procura o seu escritório e diz o seguinte, quero separar do meu marido. O que que acontece nesse início de entrevista? Exatamente, o problema que eu mais vejo é que dentro do Direito de Família tem muita desinformação, às vezes por conta de novela, de coisas antigas que as pessoas ainda estão apegadas que não existem mais, então o que eu mais vejo são mulheres que chegam lá no escritório falando, eu queria muito pedir o divórcio, mas o meu marido disse que se eu pedir, ele vai pegar a guarda das crianças. Ele disse que se eu sair da casa, eu vou perder o direito de ficar de metade da casa. Então elas recebem muitas ameaças nesse sentido de que o homem não quer dar o divórcio, que isso a gente sabe que não existe mais. e ela recebe sempre esse tipo de ameaça de vou pegar a guarda, então quando tem filhos menores é mais difícil ainda, só que a gente está aqui para esclarecer que isso não existe, que não tem, não é porque ela vai tomar a atitude do divórcio que ela vai perder guarda de criança, que ela vai perder direito a metade dos bens. A você que nos assiste, telespectador, principalmente do sexo feminino, nós temos que deixar claro que as ameaças de perda de patrimônio, perda da guarda dos filhos, perda de visitação dos filhos, pagamento de pensão alimentícia aos filhos e muitas vezes a mulher que está pedindo o divórcio, obviamente que a justiça ela não dá um tempo muito elástico para que a mulher receba alimentos do seu marido, mas ela dá o tempo suficiente para que você consiga resolver e arrumar um emprego. Então, não se sinta ameaçada, procure um advogado da sua confiança, se for advogada, procure a advogada, se for advogada procure o seu advogado, mas não deixe ser intimidado. E a lei brasileira, a doutora Isabela vai discorrer a respeito disso, ela é muito conservadora, e a guarda, geralmente, em 100% dos casos, ela fica com a mulher, não é isso doutora? Exatamente. Para a mãe perder a guarda do filho, tem que ocasionar uma situação muito grave de violência, de abuso. Então, assim, muitas mães também são ameaçadas na questão financeira, porque o pai fala, se você entrar com o divórcio, se você entrar com a ação, eu vou pedir a guarda porque eu tenho mais dinheiro que você, eu ganho mais que você. E isso não é verdade, isso é só uma ameaça, porque a mãe, para ela perder a guarda do filho, realmente tem que ter uma situação muito grave, uma situação de violência mesmo que exponha a criança a perigo. Do contrário, igual o doutor disse, em quase 100% dos casos, a guarda é definida para a mãe, a guarda compartilhada com o lar da mãe, e o pai fica com as visitas, porque sempre tem que ser levado o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, no caso, se for ficar com a mãe e as visitas do pai. E nós temos que deixar bem claro nesse bate-papo, com referência à guarda dos filhos, filhos ou até a guarda compartilhada, geralmente os advogados que estão tratando dessa matéria, seja um postulando o endereço, interesse do seu cliente e o outro advogado ou a outra advogada postulando e defendendo os interesses da sua constituinte, da sua cliente, vai haver um estudo social, num rompimento, na romptura de uma união familiar, vai haver um estudo social e esse estudo social vai apontar quem melhor tem condições de ficar com os filhos. E o estudo social, ele não avalia a parte financeira, ele avalia o comportamento de quem vai ficar com a guarda dos filhos. Tanto pode ser o homem, como pode ser a mulher, mas desde que seja feito o estudo social e seja avaliado pelo juiz, que também vai dar vista ao Ministério Público, que é o curador do menor numa condição dessa de separação. É isso, doutora? Exatamente. No processo, quando tem litígio, em relação à guarda da criança, sempre é feito estudo com assistente social, com psicólogo, é feito entrevista. Eles vão na casa, analisam a condição psíquica dos pais de ficar com o filho. E se o filho já tem uma certa idade, também ele é entrevistado, tanto pela psicóloga como pela assistente social, para saber o que ele prefere, se ele está em boas condições, se a mãe cuida bem, se ele pode ficar na presença do pai também. Então sempre tem esses estudos, sempre tem muito cuidado, por isso que essas ameaças são infundadas, porque não é tão fácil assim. Não basta o pai chegar e falar, eu quero, eu vou pegar a guarda dos filhos, que ele vai conseguir. Tem todo um estudo por trás, toda a parte de instrução do processo. O que a gente orienta, né, doutora Isabela, é que se você quer sair de casa, você mulher, quer sair de casa com os seus filhos, em razão de não estar se sentindo bem, se estar sendo ameaçada, procura o seu advogado para que ele entre com o pedido de eliminar, comunicando que você vai estar saindo de casa, juntamente com os seus filhos, até que se decida essa disputa totalmente judicial, que a doutora Isabela vai dar continuidade nesse preâmbulo que eu estou falando. Exatamente, porque não existe também essa ameaça de que se a mulher sair de casa, ela vai perder os direitos, ela vai perder direito à partilha, isso não existe. É um conceito equivocado. Então a pessoa pode sim sair, dar entrada no divórcio, se tiver questão de violência, também tomar as medidas em relação a isso, se não tiver, só dar entrada mesmo no divórcio, fazer um pedido urgente, comunicar essa questão. Inclusive, se o bem for próprio do casal e for único, pode pedir aluguel para conseguir uma outra moradia com os filhos. Tem a questão também da pensão alimentícia, que o doutor mencionou, que se a mulher não trabalhou durante o casamento e ela não tem uma formação, ela não tem uma condição imediata de já entrar no mercado de trabalho, ela pode ser fixada, essa pensão para a mulher. Então, tudo isso é muito importante regularizar dentro do processo. Em havendo uma ameaça e você não querendo sair da casa, basta que você procure um advogado, o delegado aqui em Guaxupé, é delegado, não é? É uma delegada que responde pelos crimes de violência doméstica e explica a ele o caso e ele tem legitimidade para dar a medida provisória determinando a saída do seu marido da casa, não podendo contar que está com você que está sendo ameaçada e aí ele vai estipular algumas situações e não sendo cumprido, ele corre o risco de ser preso. Então, você sendo ameaçada, seja verbalmente ou tendo violência doméstica, física, basta que você chame a polícia militar, faça uma ocorrência policial que imediatamente, provavelmente, o seu marido vai ser preso em flagrante. Correto, doutora? Exatamente. Também tem essa situação que a mulher não consegue sair da casa com os filhos ou não quer e prefere que ele saia por ela estar recebendo ameaça, então é só tomar as medidas cabíveis também que consegue, porque todas essas ameaças, igual a gente falou, são todas infundadas. Dá para ter o divórcio e dá para conseguir todos os direitos da melhor forma possível. É, telespectador, é um assunto muito importante, de muita valia para as pessoas que estão em conflitos nesse relacionamento pessoal, marido e mulher, muitas vezes a gente casa com pessoas com educações e princípios e índoles diferentes da nossa ou dele ou diversos. Então, é muito importante que vocês entendam o direito de cada um e respeitem o direito de cada um. Direito de família é uma questão difícil, não é qualquer advogado que atua nessa área, dado a complexidade de tudo o que envolve um relacionamento constituído com o casamento ou através da União Estado. Então, nós poderíamos ficar aqui ao longo dessa noite, desse dia todo, conversando sobre direito de família, que o tema é muito gostoso de discutir. Razão pela qual eu termino esse programa com as falas finais da doutora Isabela Barreto. E estamos abertos a toda e qualquer pergunta e discussão no canal da TV Sul. E aquele que está nessa situação, procure o advogado ou advogada da sua confiança para tirar maiores esclarecimentos. Doutor, eu agradeço o convite. E para finalizar, também gostaria só de lembrar que se tiver oportunidade, se o casal não tiver também em tantas brigas, cabe o divórcio consensual, que é o casal fazer o divórcio de forma conjunta. Então, se tiver uma possibilidade de acordo, não tiver envolvendo essas questões que a gente falou de violência, de ameaça e tudo mais, o casal pode, de forma conjunta, procurar o escritório e fazer um divórcio bem mais rápido, menos burocrático, menos caro também. Então, tudo isso é sempre levado em conta. Por isso que, igual o doutor falou, não é qualquer advogado que faz essas questões de família, porque ele tem que ter a sensibilidade de entender qual é o problema da pessoa, o que ela precisa, deixar esse processo menos doloroso e, se for o caso, também encaminhar para o divórcio consensual. Aproveitando essa deixa da doutora Isabel, quando você faz um divórcio com um advogado comum, não quer dizer que o advogado esteja puxando para o lado A ou para o lado B. Ele tem que ter a sensibilidade de igualar os interesses das partes. E a gente chama muito a atenção dos senhores que nós, advogados, quando estamos trabalhando para um divórcio consensual, os senhores estão transferindo a nós a responsabilidade de tomarmos uma decisão conjunta que atenda a todos, porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, não adianta vocês quererem fazer um divórcio consensual e depois dizer para a família ou para quem quer dizer, ah, nós fizemos um divórcio consensual e o advogado que nós contratamos me deu prejuízo. Então, pense bem antes de contratar um advogado. Contrate aquele que tenha conhecimento bastante e que seja estudioso na área de Direito de Família. Muito obrigado àquele que nos assiste. Obrigado. 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 Obrigado.